Querido irmão Que Jesus mandou trazer Tenho certeza que você vai receber A sua bênção Não há motivos pra você ficar assim Nesta angústia que você chega a dizer Que não tem jeito não É nesta hora que eu preciso lhe dizer Toda esta angústia que está dentro de você É só Jesus que pode libertar Ainda tem jeito sim Ainda tem solução Só Jesus tem a saída Resolve as causas perdidas Entrega as bênçãos em duas mãos É desse jeito sim Que meu Jesus faz Tira toda a amargura Torna tua alma pura Tu não sofre nunca mais Querido irmão Hoje eu venho aqui Pois preciso te dizer Espera um pouco Trago a mensagem que Jesus mandou trazer Tenho certeza que você vai receber A sua bênção Não há motivos pra você ficar assim Nesta angústia que você chega a dizer Que não tem jeito não E é nesta hora que eu preciso lhe dizer Toda esta angústia que está dentro de você É só Jesus quem pode libertar Ainda tem jeito sim Ainda tem solução Só Jesus é a saída Resolve as causas perdidas E entrega as bênçãos em tua mão É deste jeito sim Que meu Jesus faz Tira toda a amargura Torna tua alma pura Tu não sofre nunca mais Tira toda a amargura Torna tua alma pura Tu não sofre nunca mais Tira toda a amargura Torna tua alma pura Tu não sofre nunca mais Isso aí meus amigos Lindomar de Carvalho É isso aí Lindomar Carvalho é o seguinte Quem pediu Esse cantor gospel Uma voz maravilhosa Que voz bacana Louvor bacana Foi nosso amigo Gilberto Santos Que está sempre no nosso canal Cantor gospel também né Já tem ônibus Já tem carreta Ainda estamos saindo aqui De Marabá Ele é da cidade Uma outra cidade aqui São Geraldo Do Araguaia Por aqui Ainda vamos ali Para perto do Estreito Ali tá Então porque a gente não tem Todas as cidades aqui Então estamos saindo aqui De Marabá E é o seguinte pessoal Se der Quero mandar um abraço também Para minha amiga cantora Silvana Braga Que está sempre com a gente Aqui também Trazendo muitos cantores Bacana também Do gospel também Bacana Além do Gilberto Santos A Silvana Braga Traz muita gente Mandar um abraço Para o pessoal do Braga Todo E já dizendo Que é o seguinte Hoje é só uns 15 minutinhos E se der Em 30 dias 5 mil visualizações Beirando 5 mil Vamos fazer uma carreta E a carreta É É 60 minutos lá Tá É de vídeo lá 60 minutos Na live Com o chat lá O cantor pode ir lá Com seus fãs Seus amigos E sua família Também Comentar lá Durante a live Que é 60 minutos Todo dia Começa às 19h30 Vocês estão todos convidados Abraço também Cantora Selma Wagner Minha amiga Virginia Lully Solta som aí Vamos para estreito Quando eu vivia no mundo Não sabia compreender Que Deus enviou o seu filho Pra dar vida pra mim e você Pai Te amo Não posso mais viver assim Viver assim Viver assim Viver sem ti Pai Hoje eu reconheço Eu te agradeço O que fez comigo Pai Tu mudaste a minha vida Já não sou mais ovelha perdida Sofrida Ferida Ferida Pai Tenha de mim compaixão Ouve a minha oração Deus Pai Eu estou aqui Ajoelhado Ajoelhado Rosto molhado Boca no pó Pai Estou aqui meu pai Estou aqui meu pai Não me deixe só Fale comigo Fale comigo Fale comigo Meu pai Sou teu filho Meu pai Deus Meu pai Fale comigo Fale comigo Pai Pai Tenha de mim compaixão Ouve a minha oração Deus Pai Eu estou aqui Ajoelhado, rosto molhado, boca no pó Pai, eu estou aqui, meu pai Não me deixe só Fale comigo Fale comigo, meu pai Sou teu filho, meu pai Deus, meu pai Fale comigo Fale comigo Fale comigo Fale comigo, meu pai 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 Deus, meu Pai, fale comigo Fale comigo, fale comigo Fale comigo, meu Pai Fale comigo, meu Pai Fale comigo, meu Pai Eu vivia como um gato em tapera Era assim que a minha vida é Eita, tempo ruim Eu vivia em um grande abandono Minha vida era como um cão sem dono Eita, vida há de cão Dizem até que este mundo é uma escola Mas para mim tem outra concepção Pois pra sofrer do jeito que eu tanto sofri Não quero lembrar das coisas que eu aprendi Esta escola não desejo pra ninguém Ainda bem que eu conheci um companheiro Um homem simples, um filho de um carpinteiro Que para mim estendeu as suas mãos O seu olhar brilha mais do que a luz E este amigo que eu conheci é Jesus A minha vida tomou outra direção Hoje eu vivo alegre Sua presença me satisfaz A vida que eu vivi a outra hora Oh, aleluia Eu não volto mais Aquela vidinha que eu levava Em nome de Jesus Não quero não Agora minha vida com Cristo Eu posso dizer Eita, que vidão Eu vivia como um gato em tabera Era assim que a minha vida é Eita, tempo ruim Eu vivia em um grande abandono Minha vida era como um cão sem dono Eita, vida de cão Dizem até que este mundo é uma escola Mas para mim tem outra concepção Pois pra sofrer do jeito que eu tanto sofri Não quero lembrar das coisas que eu aprendi Esta escola não desejo pra ninguém Ainda bem que eu conheci um companheiro Um homem simples, um filho de um capiteiro Que para mim estendeu as suas mãos O seu olhar brilha mais do que a luz E este amigo que eu conheci é Jesus A minha vida tomou outra direção Hoje eu vivo alegre Sua presença me satisfaz A vida que eu vivia outrora Oh, aleluia Eu não volto mais Aquela vidinha que eu levava Em nome de Jesus Não quero não Agora minha vida com Cristo Eu posso dizer Eita, que vida Agora minha vida com Cristo Eu posso dizer Eita, que vida Eita, que vida Eu vivia neste mundo de ilusão Eu não tinha alegria no meu coração Me indicando eu vivia a sofrer Pois não tinha Jesus Cristo no meu viver Foi então que alguém falou o seu nome para mim Disse que ele me aceitava mesmo assim Me apressei e fui correndo para os pés do Salvador Ele mudou a minha história, um novo homem hoje eu sou Eu vivo feliz hoje com Jesus Cristo E nunca mais eu quero lhe deixar Enquanto eu viver aqui na terra O nome dele eu quero exaltar Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Que foi Jesus Cristo que me salvou Se eu vivo feliz eu agradeço a ele Muito obrigado meu Senhor Foi então que alguém falou o seu nome para mim Disse que ele me aceitava mesmo assim Me apressei e fui correndo para os pés do Salvador Ele mudou a minha história, um novo homem hoje eu sou Eu vivo feliz hoje com Jesus Cristo E nunca mais eu quero lhe deixar Enquanto eu viver aqui na terra Enquanto eu viver aqui na terra O nome dele eu quero exaltar Eu vou gritar pra todo mundo ouvir Que foi Jesus Cristo que me salvou Se vivo feliz eu agradeço a ele Muito obrigado meu Senhor Muito obrigado meu Senhor Muito obrigado meu Senhor É isso aí pessoal Lindomar Carvalho É isso aí Tamo junto É Nós ficando aqui em estreito Já se dá entrada de estreito aqui E se deram aquelas 5 mil visualizações Nós vamos fazer aquela carreta top show Um abraço aí para Lindomar de Carvalho Aqui tá Lindomar de Carvalho Lindomar de Carvalho né Não sei qual que é o certo Pode ser os dois Mas um abraço para vocês aí Sucesso e um abraço para o Gilberto E a Dona Rosa Que é a esposa do Gilberto Santos Abraço Valeu Fui